Os bicos me olham e querem saber como eu faço Crescem os olhos com todo esse progresso Se atravessar a flex zone tu corre perigo negro Eu e os meus manos nos mantemos seguros Eu e os meus manos somos estrelas negras Estamos brilhando mas não pode nos vermos Ela diz que eu traio ela é que eu sou de Vênus Chilo de água de coco, double cup, troco do vermelho Nina, eu já disse que to trabalhando mas posso fazer uma pausa Como ninja na madrugada eu entrei na sua casa Não adianta copiar não vai fazer como eu faço Jovens negros viajando o espaço Podem em mim, dois em mim Armani em mim, beats em mim Eu conheço essa beat na madrugada Não sei o nome dela então eu tenho apelido Baby eu conheci você na boate Por isso essa beat nunca vai me ver dormir Sempre fazendo dinheiro Empilhando essa grana minhas barras são verdade Esses negros tão com medo de estado em estado Eu tenho gorilas igual o quadrilha formado Arrasta pra cima Eles não tem estilo Eles não tem o dinheiro Vai ter que pagar fees Aceito e piques Estrato bancário vai cair na ordem Investi tudo na moto E drogas double cup Você pode até falar mas essa vida é desde o doze Eu já tava no corre Eu já tava na rua Nego você sabe Movimento play Isso é um fato Eu não tô brincando Tô na esquina Guias do meu lado Eu não tenho medo Meu corpo é fechado Negros caro Negros estilosos Beat do Marquinha Apulando em outra faixa Tô esperando o meu play Cabe as drogas Cê não entende a minha vida Isso é real Não me orgulho Mas não posso mais sair do play Esquitado no meu bairro Eles sabem quem eu sou Quente ou de porta 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 Não só buscar Um linha, outro bloco Negócios completos Grana deixa forte blood Eu sou um vampiro Chupa só por cento sim Só para de blunt Eu nunca aperto fino, enfim Meu bolso tá gordo Dá pra ver beat no hotel 100% antes de pau Me cansei na ilha de Floripa Novas ondas pra surfar de fato A mani dizina que é bro Isto melhor que o escudeiro Outra branca tá me ligando Tô ocupada no estúdio É só buscar O linha e outro bloco Negócios completos Grana deixa forte blood Eu sou um vampiro Chupa só por cento sim Só para de blunt Eu nunca aperto fino, enfim Eu e os meus manos Somos estrelas negras Estamos brilhando Mas não pode nos ver Ela diz que eu traio Ela é que eu fudo mesmo Cheiro de água De coco Preto brasileiro Eu e os meus manos Somos estrelas negras Estamos brilhando Mas não pode nos ver Ela diz que eu traio Ela é que eu sou de Vênus Cheiro de água De coco Daba como dropa no Vênus Tchau